Oi, 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 ditinho, vocês são vindos a mais um vídeo, e no vídeo de hoje, galera, eu estou aqui no Murder Mystery no Minecraft. E, gente, sim, agora estamos aqui no Minecraft original, então hoje eu tô aqui pra jogar pela primeira vez o Murder Mystery e Minecraft original. Gente, eu sou muito noba, então não estranhe E hoje é meu aniversário, então esse foi o presente que eu ganhei Foi o Minecraft, porque eu queria muito, tô trazendo pra vocês Mas vamos deixar de enrolação e bora lá pra primeira partida Gente, começou aqui, eu sou inocenta Nossa, tá, que mapa, ah tá, já sei que mapa é esse Gente, eu sempre vi vídeos, mas eu nunca cheguei a jogar aqui Ai gente, eu tô com muito medo E qualquer dica que vocês deem nos comentários vai estar me ajudando muito E gente, quem conseguir fazer uma skin parecida com aquela do Roblox Pra mim, manda aí o link pra eu poder instalar ela Que eu vou estar usando, gente, que eu tô aqui com essa de pandinha Ai, eu sempre quis vir aqui, gente, pelo amor de Deus Meu Zerincordia, ok Tá, eu não tô com um fone, por isso que eu não tô ouvindo se tem alguém matando já Mas provavelmente sim Olha gente, ai que emoção, eu estou no Minecraft Tá, ok Ai, sai daqui carinha Eu não quero ficar em lugares fechados Tá, ai, ouro, 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 ouro Eu quero ouro Ai gente, eu sempre quis gravar murder de Minecraft Olha que é uma câmera Tá, vamos lá Tem uma hora que explode as ruas, né Não sei Tá, eu quero ourinho Tem como correr? Ah, tem, shift Shift não, é control Tá, ok Ai gente, eu não sei o que eu faço Eu quero pegar um arco Porém eu nunca usei um arco na minha vida Pera Tá tudo muito estranho Eu vi Eu vi, gente Vocês viram, né Vocês viram Corre Corre, negada Corre Tá, vai Ah tá, o negócio ali vai começar já já Meu Deus Tá, eu tô ganhando coins Eu não sei pra que servem esses coins Mas ok Gente Será que não tem como se esconder? Não Ai meu Deus Eu tô com muito medo Ai que susto, carinha Vamos ver Ali, olha, olha Ele matando, gente Tá, eu quero Eu quero ouro Eu tenho só Aê, boa Boa Esse carinha matou aqui o murder Aê, quero ver quando eu vou Eu ser murder, gente Eu vou ser tipo A maior noba do universo Então Bora pra mais uma partida Sou inocente Inocente Ai, esse mapa Ah, sei qual é esse mapa Nossa, eu vejo tanto vídeo de morte Que até sei os mapas, né Mas ok Ourinho Tá, já comecei pegando um ouro aqui Então eu estou melhor Tem uns negócios aparecendo na minha tela aqui Que eu não sei o que que é Mas ok Ai meu Deus É muito escuro É muito escuro esse mapa Hate desse mapa Eu também odeio esse mapa Porque ele é muito escuro, gente Nossa Tá O detetive foi morto Eu vi Eu acho que eu vi Eu não sei se eu vi Mas eu acho que eu Eu não sei se eu vi Mas eu acho que eu vi Ai, Jesus Ai, 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 ai Tô vendo Tô vendo tudo Tô vendo tudo Misericórdia Pra onde eu vou, gente? O que que eu faço? Ai, que medo Ai, vou me esconder Vou me esconder Ai, meu Deus Eita ali Eita ali, gente Ai, eu vou me esconder Eu vou me esconder Meu Deus, gente Eu não vou ser vida louca Porque vocês sabem que eu sou nobe Não Morri 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 Deixa eu ver Deixa eu expectar Como é que expecta? Como é que expecta? Ah, eu não sei Eu queria voar Porém não sei voar Então eu vou ficar Andando aqui mesmo Como é que expecta? Eu quero expectar Ah, aqui, ó Eu acho que é esse carinha aqui Que é o Murder Ou não? Não Pera aí Ou esse aqui Eu não sei ainda De ficar Murder Acho que é esse aqui, ó É, acho que é esse aqui Nossa Cadê ele? Ele tá aqui É ele mesmo, ó, gente Aqui, ó Consegui voar Voar é pior ainda pra mim Misericórdia Corre atrás dele Olha aqui Olha a menininha Que bonitinha Tá, ok Vamos ver Falta quantas pessoas Pra me matar? Falta um Ai, socorro Não consigo sair disso aqui Ah, tá, beleza Cadê ele? Sumiu Pera aí Aqui, ó Meu Deus O xerife tá Tentando matar ele Ai, Jesus Cristo Eu não sei pra quem Que eu tô torcendo Se é pro xerife Ou pro carinha Mas ok Eu tô torcendo pro xerife Cadê o xerife? Ah, o xerife tá lá Vai xerife Representa nós Vai, 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 vai Ai, ai, ai Ele tá Cadê ele? Cadê o murder? Ah, tá Ele tá aqui no quentinho, gente Ai, que emocionante O murder ganhou Então, gente Bora lá pra mais uma partida Se você está gostando Esse vídeo Já deixa o seu like Uou Começou Ah, sou inocente De novo Tá, eu tô aprendendo A jogar, né Por enquanto Tá, ok Nossa, gente O legal que eu tô jogando Assim, tipo Super de boa Como se Eu sempre tivesse jogado Mas ok Tá Ah, é o mapa do É o mapa do Que mapa é esse? Ah, tá É aquele mapa lá Tá Já sei onde eu estou Ouro, ouro, ouro Eu quero ouro Meu ouro Será que gasta energia Se ficar correndo? Não sei Tá Eu quero ouro Eu só quero ouro Não, mas se eu conseguir Uma coisa eu vou morrer Isso é fato Vou tentar ver Os meus parkours aqui Ah, já? Ah, não Eu ia cair mesmo Tá, o murder foi morto Então GG Então bora pra próxima Uh Gente Gente Meu Deus, eu sou o murder Meu Deus O que que eu faço? Ainda bem que o mapa Esse mapa é bem escuro aqui Ai, gente Eu sou muito ruim Eu sou muito ruim Meu Deus do céu Tá, e agora? Tá, tá Ai, meu Deus do céu, gente Ai, meu Deus Que nuba que eu sou, Manu Que nuba que eu sou Ai, meu Deus Desastre Desastre Eu não sei Eu não sei Eu não sei o que eu faço Eu acho que eu vou ficar aqui nessa escada Você é a panda assassina da escada Meu Deus Tá, eu tenho 3 minutos E eu não sei o que eu faço Ai 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 que medo, gente Pelo amor de Deus Alguém passa aqui Ai, vem cá, vaquinha Ai, vai dar ruim Ruim Vai dar muito ruim Meu Deus do céu, gente Meu Deus do céu Tô sentindo que o xerife vai vir aqui E vai me assassinar O xerife vai me assassinar Ai, meu Deus O que que eu faço, gente O que fazer numa situação dessas Ah Ai, sai daqui Sai daqui Ai Ai, que ranço Ele foi embora Ai, que ranço Eu tô clicando errado Será que se eu clicar no 2 É, no 2 é mais fácil Pelos números eu vou conseguir mais É, pelos números é mais fácil Tá, ok 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 Ai, eu vou com a coisa na mão mesmo Porque eu sou Porque eu sou Eu sou a Natasha Panda Não, pera Tira da mão Panda 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 Tá, beleza Ficar aqui, gente Ficar aqui Eu vou ficar aqui Nube Sou nube Sou nube, gente Sou nube Me chamem de nube Ai, vai, vai Mata, mata, mata Mata Ai, ai, ai Ai, ai, ai Corre, Berg Corre Corre Se esconde Vai Ai, que susto Ai, gente Pelo amor de Deus Eu desisti Fora morto Que medo Eu vou ficar aqui em cima Ninguém vai vir aqui, gente Desculpa se eu não estiver falando muito É porque eu estou muito 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 Concentrada Cadê Cadê os povos Matei Matei Espírito de assassino aqui, gente Vem, 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 vem Vem, 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 vem Ai, ranço 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 Corre Corre Ai, meu Deus Alguém pegou o bo Alguém pegou o bo Vem, vaquinha Vem, vaquinha Cadê, 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 cadê Pra onde eu vou Ai, ai, ai Ai, meu Deus, gente Ai, alguém está com o bo Alguém está com o bo E eu não quero nem saber Que eu vou morrer Sai daqui, menina Oh, mano, mano, mano Nossa, nossa Nossa, eu joguei muito Eu comemorando feliz Daí vão lá e me matam Ih, gente Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixe muito, muito, muito Mas muito Like Fantástico É isso Um beijão a todos E fui E aí E aí E aí